Música Muito bem, então o professor Maurício vai fazer... Boa tarde, eu inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar desse fórum e eu vou tentar apresentar um pouco algumas discussões sobre formação continuada de professores de ciências. Deixa eu ver se eu me entendo com o... Não, acho que eu não me entendo com isso. Ah, consegui. Então, inicialmente eu vou falar sobre a minha experiência junto à formação continuada e depois discutir um pouco quantos são os professores de ciências que você tem no país hoje, quantos estão atuando e qual é a formação deles, e aí discutir um pouco de por que a formação continuada e finalizar com desafios globais para a área de ensino de ciências. Eu participei como coordenador e professor em dois programas de especialização. Um deles foi o Redefor, que foi um programa da Secretaria de Estado de São Paulo, que ocorreu há uns quatro anos, e eu trabalhei na área de física com aproximadamente 800 professores no trabalho de ensino de distância. E o segundo trabalho foi com a Prefeitura de Campinas, que é um curso de especialização principalmente para professores das séries iniciais, ou seja, em geral, são pedagogas. E esse curso é semipresencial. Uma das coisas do curso do Redefor é que era um curso à distância e isso implicava em dificuldades laboratoriais para você fazer qualquer atividade. Eu usei a cozinha para fazer várias atividades. Essa é uma delas que eu trouxe por curiosidade, que era medir a velocidade da luz usando um forno de micro-ondas. Então, você fazia um fundo de chocolate, esperava ele derreter. Onde ele derretia, eu usei bolachinhas para marcar, você tinha os pontos de máximo e mínimo de ondas no micro-ondas, calcula a velocidade da luz e dá certo o valor, por incrível que pareça. Já o curso de especialização, de formação de professores da educação básica, foi um curso um pouco mais tradicional, com textos preparados e trabalhos envolvendo coisas como esses vídeos geniais da Kika na TV Escola, não sei se vocês conhecem, e trabalhando com o universo próximo do ensino de ciências naturais. Na realidade, melhorar a formação de professores de educação fundamental em ciências de matemática é extremamente necessário para que você possa vir a ter bons alunos depois do ensino médio. Existe sempre essa discussão de quantos professores você tem licenciados em sua área atuando no ensino médio, ou quantos faltam. Esse gráfico aqui, eu represento o número de professores de ensino médio de ciências da natureza que tem licenciatura em algum dos cursos de ciências da natureza e atuam nessa disciplina. Por exemplo, são licenciados em química que dão aula de química, ou licenciados em qualquer área que dão aula de química. E aqui é o total de professores. Então, o que se observa? No Brasil, em 2013, a gente tem aproximadamente uns 35% dos professores que são licenciados e dão aula onde são licenciados, ou seja, que são a coisa mais esperada. Aqui, nós temos um número significativo de professores que são licenciados, porém, eles são licenciados em outras disciplinas. É o caso de um professor de matemática dando aula de física, ou de um engenheiro químico dando aula de química, ou qualquer outra coisa similar. Para ter uma ideia do número, agora é o mesmo gráfico mostrando o número de professores em função dos anos. Eu tenho da ordem de 140 mil professores de ciências da natureza no ensino médio, nos quais mais ou menos uns 110 mil são licenciados em alguma licenciatura e perto de 50 mil são licenciados em física, química ou biologia. Pois bem, se a gente quiser olhar isso em um pouco mais de detalhes, eu posso olhar agora para a formação em biologia, formação em física ou formação em química. O que é que eu vejo? Eu tenho 25 milhões de professores que estão no ensino médio, que têm licenciatura em química e dão aula de química. Tenho da ordem de 15 mil... Desculpe, 25 milhões não, perdão, 25 mil. Perto de 15 mil na área de química e perto de 10 mil na área de física. Quando eu vou comparar isso com o que eu preciso de professores, eu vejo que em biologia eu estou praticamente na metade do ideal, que seria que todos os professores fossem licenciados em suas áreas, e que em física eu tenho alguma coisa perto de 20% e em química pouco menos do que 40%. Então, eu fui comparar, então, a partir daqueles dados, quantos professores não licenciados estão ministrando aulas no ensino médio em cada uma delas. No caso de biologia, eu tenho 25 mil, física, 41 mil e química, 30 mil. 25, 40 e 30. E aí, peguei também o número de licenciados que foram formados em 2012. De biologia, foram formados 14 mil licenciados. De física, um pouco mais do que 2 mil e de química, 3.600. Então, o que eu observo? Eu tenho três tipos de formação diferentes. Por que acontece essa formação distinta nas três áreas? O que eu tenho em biologia? Biologia, eu tenho um professor que atua não só no ensino médio como no ensino fundamental. Ele tem uma certa reserva de mercado, além de atuar no segundo ciclo. O professor de química, ele tem também um CRQ, que permite que ele trabalhe em algumas outras atividades de química. E o professor de física, eu diria que é o que tem menos variabilidade nessa nessa formação. E isso faz com que, se de repente todos os meus professores licenciados em biologia fossem, por um motivo do acaso que eu não posso fazer, até porque eu tenho 25 mil professores contratados, mas se eu pudesse substituir, eu levaria dois anos para substituir os professores de biologia, levaria aproximadamente 10 anos para substituir os de química e 20 anos para substituir os de física. Se todos os formados fossem para o ensino, e se eu pudesse trocar todos os professores, isso é absolutamente impossível. Tendo em vista que isso não é possível, como é que eu posso corrigir essa distorção? Eu não tenho uma política pública que me atraia suficientemente os nossos formandos. Eu tenho uma carreira com dificuldades salariais e dificuldade de condições de trabalho. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é trabalhar com formação continuada. Por quê? Porque esses professores não licenciados nas suas áreas, eles já estão contratados, eles existem, muitos deles são excelentes professores. Então, o que você precisa? Você precisa melhorar a formação deles nas áreas básicas. Isso foi muito o que eu percebi quando eu trabalhei com todos esses projetos de formação continuada, de que é o que acontece. E a outra coisa é estimular esse professor. E esse estímulo pode vir de duas formas. Ele pode vir ou pela troca de experiências, que é muito prazerosa, todos gostam de ser ouvidos e de falarem, então, esses cursos propiciam isso, ou por pontuação na carreira. No caso das redes públicas, você geralmente sobe na carreira com a realização de cursos. E melhorar o ferramental dos professores que não são licenciados nas áreas, mas que já atuam nas escolas. E o que ele tem de ganho para os professores? O primeiro ganho é essa integração, essa capacidade de se reunir, de discutir problemas similares. Os professores de ciência são um pouco solitários, eu diria, nesse ponto de discussão. É muito difícil eles encontrarem colegas para discutir. Então, esses cursos propiciam isso. E uma revisão dos fundamentos, quer dizer, você passa a olhar de novo para os fundamentos, mas junto com um conceito de realidade escolar. Então, é uma outra maneira de enxergar a mesma coisa. E, fundamentalmente, uma melhor compreensão do currículo. Por que eu digo uma melhor compreensão do currículo? Porque muitos dos problemas que os professores se defrontam é como que eles vão dar conta das propostas curriculares distintas. Vários deles consideram, e vários diretores também fazem pressão, para que essa proposta seja cumprida mais à risca do que ela foi elaborada. No caso específico de São Paulo, é muito engraçado, porque, quando eu converso com a secretaria, a visão sobre o material didático é que ele é um apoio, que você deve usar outras coisas, que não necessariamente deve ser utilizado integralmente, mas sim como uma referência ou como uma sugestão. Quando eu chego nas DEs, a conversa já é um pouco mais dura, dizendo que tem que se observar, em algumas escolas chegam a passar visto nos cadernos. Então, as informações não passam, as informações se perdem no meio do caminho. E essas relações de compreender o currículo, de compreender as avaliações externas e os órgãos do Estado, ela também faz parte de melhorar a condição do professor trabalhar. E tem alguns falsos dilemas que a gente ocorre quando chega perto dessa área de formação continuada, e um deles é o problema de que alguns professores acham que isso é formação inicial. Isso não é formação inicial, isso é uma coisa diferente. Então, não é você repetir em formação inicial o que os professores já fizeram ou o que não fizeram, mas, de qualquer forma, não pode ser a mesma. E o segundo ponto é uma coisa bem curiosa, que eu brinco até hoje com os alunos desses programas, que eu digo o seguinte, olha, gente, as metodologias que eu discuto hoje, no sábado, não é para vocês aplicarem na terça-feira. Vocês têm que minimamente ver quando vocês vão aplicar e refletir antes de aplicar. Por quê? Porque existe uma busca muito grande dos professores por parte de soluções para coisas que eles não conseguem dar conta. E, às vezes, eles adaptam soluções que não necessariamente estão prontas a serem adaptadas. Um outro problema é o ar professoral e o ar de autoridade que, às vezes, algumas pessoas têm em relação aos professores que não trabalham nesses projetos. E as duas formas de visão muito diferentes. Quer dizer, você tem um grupo de pesquisadores e professores que são muito focados dentro de uma relação de cidadania na escola e de uma relação professor-aluno-aprendizagem. E tem um outro grupo de professores que são extremamente conteudistas com pouca relação com metodologia. E isso faz com que você tenha uma contradição dentro de ciências que é muito difícil de trabalhar, que é como você junta metodologia e fundamentos. E o que você vê é que, na verdade, a solução ou o lugar correto de trabalhar não é nem no preto nem no branco, é nessa região cinza. É onde você tem o ensino de ciências. É aqui que ele tem que trabalhar. Ele trabalha dentro de um ambiente onde você usa das metodologias e usa dos fundamentos e trabalha com as duas ao mesmo tempo. E, para mais ou menos fechar a nossa conversa e dar algumas ideias, eu vou comentar um pouco sobre desafios globais do ensino de ciências. Ano passado, saiu numa revista chamada Science, que é uma das revistas mais importantes que tem de divulgação científica do mundo, uma matéria grande sobre desafios na educação de ciências. E eu peguei algumas das ideias deles. Então, quando eles falam em tecnologia de informação, eles sugerem que se use essa tecnologia para melhorar a gestão, o acompanhamento, a pedagogia. E algumas outras ideias extremamente interessantes, por exemplo, criar espaços online para os alunos guardarem os materiais e para terem sugestões de trabalho, quer dizer. E tecnologia de informação é uma coisa que é relativamente barata. É um pouco difícil de implementar, mas ela tem custo muito baixo. E, todo mundo fala muito entre usar o mundo virtual para você fazer experimentos além do mundo físico. Do ponto de vista de interação em sala de aula, eu acho que a grande sacada e as grandes ideias que eu vi foi que você fazer com que os alunos possam construir seus interesses por ciência, que eles tenham uma experiência legal com ciências. e ver como que a ciência se integra dentro do conhecimento em soluções práticas, no cotidiano das pessoas. Isso não é muito fácil, mas é muito rico do ponto de vista de possibilidades. E, para a formação continuada, é muito pensar em como ter estratégias e habilidades para estruturar currículos com laboratórios virtuais e físicos. A gente já viu aqui alguns problemas de laboratórios, mas, na realidade, você pode pensar em laboratórios com outras concepções, com outras estruturas. Tem gente falando em fazer laboratórios com microexperiências e filmar isso e projetar. Então, tem várias soluções sendo pensadas no mundo sobre isso. E, a outra coisa é identificar por que tem alguns cursos que dão certo de formação e outros não dão. e investir nesses cursos que dão certo, investir nesses bons projetos. E aproveitar algo que eu já vi várias pessoas aqui, vários professores que falaram pela manhã, usar as mídias sociais para a formação continuada, para você fazer interação através desse espaço. E uma outra coisa que a gente tem menos experiência ainda, no caso brasileiro, que é as avaliações externas. Então, você projetar avaliações válidas e confiáveis é uma das coisas mais importantes que tem. Porque as avaliações que tem hoje são muito focadas em fundamentos, mas falta um pouco de integração de práticas, faltam alguns conceitos mais transversais nessas avaliações. E a outra coisa é, de alguma maneira, pegar as informações disso e devolver para os professores. Porque você precisa realimentar e você precisa trabalhar com os resultados dessas informações para fazer alguma coisa, para ter alguma solução. E eu trouxe isso para instigar algumas perguntas e o que eu queria só complementar é que, dentro da área de formação continuada, algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, os mestrados profissionais, que mantêm o professor em sala, que dão uma bolsa para o professor para ele poder diminuir um pouco a carga horária dele para poder trabalhar no mestrado. E, uma outra coisa, que são os programas de formação de segunda licenciatura, que você já tem em várias universidades programas desse tipo, mas eles podem e devem ser ampliados, porque você precisa de instrumentalizar os professores que já estão em sala de aula e já estão trabalhando no ensino médico com a ciência da natureza. Muito obrigado. Os professores é uma prensa com a ciência